Bom, eu tava precisando de fazer uma régua aqui, pra minha serra, aí hoje eu resolvi fazer, com os pedaços compensada, ficou legal, eu vi alguns modelos da internet aí, e resolvi fazer, ficou bom. Aperta bem, segura, muito bem, aí foi feito da seguinte forma aqui, ó, peguei uma barra roscada aqui, coloquei ela aqui, ó, aqui, que ele prende na hora que a gente aperta, ó. Bem prático mesmo, gostei. Ficou muito bom, isso aqui é um parafuso aqui, ó, eu furei. Entendeu? Encarrega isso aqui, ó. Olha lá que eu prendo. Tá bem firme mesmo, ficou ótimo. As medidas aqui, eu fiz ele com, com sete e meio, sete e meio, por noventa e dois. Essa basezinha aqui. Vinte sete. Ficou muito prático. Ficou muito prático. Vai. 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 Aí, pera aí. Agora roda para o outro lado. Vai. Até apertar. Aí, tá bom. Mas aqui não vou, né? Só não consegue comer. E eu, né? Só que aqui no falo caminho, não tem nada. Não dá nada. Aqui não tem nem mesmo. Mas aqui, ó, o mundo faz só que você tapou para o bairro. Aí. Que deve existir só espaços. Marginha, agora é que roda Quatro e tantas Que hora Marginha, não é quatro e tantas não Quantas horas? Você tá na hora, você aprendeu e é a hora Quatro e três Quantas horas? Quatro horas, cinco horas? Quatro horas e três minutos Eu tô falando de quatro horas e três minutos Quantas horas que é? Quatro horas, três horas, duas Quatro horas Dezesseis horas Eu vou ficar esperando aqui Dez horas Até de noite Meu cano chegou Oh, beleza É bonito Não vai, prima Tem que ter vento Tem que ter vento Não? Agora vai Olha a cartinha Tem que ter vento Vou ficar aqui até amanhã esperando Aqui tem espaço que eu vou abraçar Tem mesmo Porque a linha é mais curta A linha não tá curta não Dá até amanhã É muito caro É muito caro É muito caro Aí tem que ter problema O que é? O que é? Pera aí, vai um pouquinho pra lá. Tá bom. Um, dois, três e chega! Vai olhar o que você tá com esse e volta. Eu não vou se não tiver vento. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.